Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que está à venda no bairro de Belas Artes. Aqui nós estamos já no centro da cidade. Esse bairro tem toda a infraestrutura, comércios, escolas, farmácias, mercado, posto de saúde, agência bancária. É um bairro bem residencial, é um local muito bom para quem resolveu vir residir em Itanhaém. E nós estamos próximos aqui, tanto da Praia do Sonho, como da Praia de Cibratel 1, que são as duas praias mais badaladas aqui da região. Bom, essa casa está por um preço muito bom. Ela tem dois dormitórios, um terreno enorme, garagem coberta e fechada. Tem um portão de alumínio aqui na frente, que dá para ser automatizado. Aqui nessa garagem coberta, dá para você colocar aí dois carros tranquilamente, sem se apertar. Ou quando você não estiver utilizando de garagem, você pode colocar a mesa, umas redes. Fazer praticamente de uma ante-sala, se você não estiver utilizando como garagem. Ou utilizar da forma que você achar melhor. O piso do quintal é um piso antiderrapante, imitando pedra mineira, mas é cerâmica. Essa casa, ela é usada, mas está em ótimas condições de uso. Não precisa fazer manutenção, não precisa fazer pintura, não precisa fazer nada. Comprou, pagou, já pega a chave. A gente vai no cartório, transele ela para o seu nome e aí é só correr para o abraço. Além da localização, um dos grandes diferenciais nessa casa é esse espaço de terreno. Olha só o tamanho do terreno que está sobrando aqui no fundo. Nesse gramado ainda dá para você fazer mais uma casa, dá para você fazer aí uma piscina. Olha, dá para você aproveitar esse espaço aqui da forma que a sua criatividade quiser. E da forma que o seu bolso puder pagar também, né? Mas olha só que terrenão. É ou não é um diferencial? Dificilmente você vê uma casa com um espaço tão grande de terreno assim, todo fechadinho, com muros altos, moradores de todos os lados, já está com cerca elétrica. É uma oportunidade. É difícil entrar uma casa à venda aqui nessa região por um preço tão bom. Aqui seria a área de lavanderia, que depois, se você quiser, dá para ampliar. São duas portas de entrada, uma porta da cozinha e uma porta da sala. E aqui o atual proprietário coloca o bodijão de gás pelo lado de fora. Aí vai do seu gosto. A casa por dentro, ela tem um bom acabamento, tudo com piso frio, cerâmico. Aquele que você passou o pano úmido, ele fica limpinho. Tem ventilador de teto já. Ó, a sala está num tamanho bom. Tem até uma boa quantidade de tomadas. Dá para você colocar aí o sofá, a televisão. Enfim, aí você vai mobiliar ela do jeito que você achar melhor. Tem duas janelas. Uma janela da sala e uma janela da cozinha, bem ampla, para dar luminosidade. E não sei se você reparou, está com todo, para proteger da chuva. Aqui nós temos uma bela bancada de granito. Aqui uma mesinha auxiliar. Embaixo da pia já está com armários embutidos. Na cozinha tem esses móveis planejados que vão ficar. Nesse preço vai ficar tudo. Aqui tem mais um armário. Então, para você acomodar aí suas louças, suas panelas. Está tudo certinho aqui para você colocar nos lugares. Aqui seria o lugar para a geladeira, né? Ali já tem o fogão. O famoso cooktop. Vamos conhecer aqui o primeiro dormitório. O primeiro dormitório, pela decoração dele, pela pintura, eu acho que era o quarto das crianças. Aí, não sei da sua utilização, se vai... se você tem filhos ou não. Mas, se não gostou da decoração, é só pintar também. O quarto com ventilador de teto, no tamanho bom. Piso cerâmico, bem colocadinho. Agora vamos conhecer o segundo dormitório e o banheiro. Aqui o banheiro é com revestimento cerâmico de qualidade. Até o teto. O teto em gesso. Aqui nós temos um box de vidro blindado. Fumê, né? Aquele vidro mais escuro. Bem interessante. Um revestimento cerâmico também de qualidade, até o teto. Como eu disse, é uma casa nova. Não é uma casa nova, mas ela está com um ótimo acabamento. Ela está muito bem conservada. É uma casa que você não precisa fazer manutenção. Ela está por um preço justo, por tudo que ela oferece, principalmente pela localização. E tem todo o documento. É aquilo que eu sempre falo. Comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere a escritura para o seu nome de imediato. Ou, se for o caso, a gente pode fazer um financiamento por banco. Aí é questão de você chamar a gente em particular. Ver quanto é a sua renda. Qual é a sua data de nascimento. Ver quanto você precisa da de entrada. Quanto o banco vai te emprestar. Aqui dá para sacar o fundo de garantia, né? E pagar a diferença aí suavemente. De acordo com as suas funções. Então, é difícil entrar uma casa. Num local assim tão bom para residência. Em tão ótimo estado de conservação por esse preço. Essa casa aqui vai vender rápido. Então, eu digo para você. Se você gostou, dá um like. Curte, que isso ajuda bastante o nosso canal. E não perde tempo. Chama a gente em particular. Vamos agendar uma visita para você vir conhecer pessoalmente. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Jefferson Calisto. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e foi! Não perde tempo. Obrigado.